Parasitas E havia outra Havia outra que eu adorava que era assim Venceslau da Silva Construtor de fossas Foi para o Brasil Foi para o Brasil Construir carroças Carroças galeras Para levar fascistas Onde houver mais feras Onde houver mais feras e contrabandistas Bravo, tu és um cantor nato Muito obrigado Hermano, agora diz-me uma coisa Tu ficaste muito feliz Muito feliz Quando o Nicolau Breiner te diz Anda daí até a RTP Sabes porquê? Porque tu fazes uma coisa na altura Que é o Senhor Feliz e o Senhor Contente Que eu acho que ainda é Extremamente atual Tu queres recordar alguns bocadinhos disso? Olé Que confusão que me faz Com a inflação do momento Para a luz e para o gás Desta vez não houve aumento Eu ando é preocupado Como é que a luz e o gás Mesmo com muito cuidado São metidos no cabaz Sou contente Sou contente Não merecemos Que o pão ao menos Está a ver Nós que qualquer dia não temos Uma co-dia para roer Eu sou pão, pão, queijo, queijo Da sanduíche, um cubilão Já me aumentaram o queijo E agora aumentou-me o pão Mas que medida na cabra Aumenta tudo e não só Até o leite de cabra O de vaca e o em pó Resolvo à minha maneira Já que o governo assim manda Compro uma vaca leiteira E vou pô-la na vareira Mas para mim muito me apraz E aliás me admirou No negócio do cabaz O arroz não aumentou Fosse lá pelo que fosse O governo aí foi largo Dá-nos agora arroz doce Para esconder arroz amargo Como passa sou contente Como está Sr. Feliz Vamos todos Toda a gente Trabalhar pelo que faz Então Herman Continua ou não continua Muito atual isto Muito atual Mas o que mais me empolga ali É a amizade do Nicolau Por mim Completamente incondicional É muito engraçado Passar destes anos todos Tu poderes homenagear A gente só se lembra Das coisas negativas E geralmente a amizade É sempre um troco de qualquer coisa Ou os favores São um troco de qualquer coisa E nesta fase Eu tinha 23 anos O Nicolau tinha 36 Nesta fase era Puro e simples prazer De usufruir da presença de alguém E de ajudar alguém Que tinha talento E para mim foi Foi essencial este apoio Mas não há dúvida que era Que era um excelente teu amigo Porque eu passo a citar Uma das críticas Que fizeram na altura Quando apareceu o Sr. Feliz Sr. Contente Houve um crítico Que disse que tu tinhas metido O veterano no bolso Mas isso Isto é uma coisa extraordinária É mas é também Um bocado perversa Porque comigo Estão-me sempre a fazer isso Lembro-me quando Quando eu Puxei pela Maria Ruef Num programa da casa Aqui da casa Chamada Erma 98 Gravado no São Luís Eu dei O lugar à Maria Ruef E apoio para ela fazer Uma vez por semana Umas rabas brilhantes A primeira coisa que a crítica Se apressou a fazer Foi isso mesmo Quer dizer que eu Eu estava acabado E ela tinha nascido E desde aí Está sempre a nascer alguém Como um bocado Como aconteceu com a Amália Todas as semanas Nasciam Agora Agora a cabelha acabou Tu achas Um bocadinho perverso Eu sei Eu sei quem é O crítico em questão Por acaso gostava imenso de mim Mas porventura Não gostava de Nicolau Para escrever isso Então pronto É sempre assim Olha Tu gostas mais de cantar É Do que de fazer humor Ou tu és naturalmente Humorista que canta Isso é mesmo Por bom tarde Meu querido Elábio Se eu gosto mais De peixe ou de carne Ou de pau ou de mamã Depende da maneira como é cozinhada Engraçado é tudo É tudo junto Sim E para mim é indissociável A música Da palavra Do humor Da inteligência Da cultura Mas tu ganhas Um disco de ouro Com uma canção Que eu acho que é Extraordinária E que eu não gostaria de passar Esta entrevista Sem mostrá-la Sem relembrá-la Aos nossos espectadores Palpita-me Que é Neste ato Vamos homenagear Outro grande profissional da RTP Não sabes qual é Não Ainda não Ainda não Achas que sim Qual é a cantiga? É o Sacarrolhas O Sacarrolhas Eu acho que Deve ser uma coisa filmada Numa discoteca Não é? Então vamos lá ver Onde é que ela é filmada Eu vou dizer quem é o grande Responsável disto E depois vou-lhe fazer Também uma homenagem Então vamos lá ver primeiro Vamos ver primeiro Pendurados nas motas Com o freio nos dentes Como cavalos de aço de raça Descapo livre e muito contentes Guiando como loucos na braça Respeitável a gente A assustar, a gritar Solta-me sobre as pedras do chão Passava-se mal pulo Sem nunca parar Perrendo para a cidade A canção Saca-se Carrolhas Abre o garrafão Viver sem vinho Não presta Saca-se Carrolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca-se Carrolhas Abre o garrafão Viver sem vinho Não presta Saca-se Carrolhas Abre o garrafão e venho fazer uma festa. Então, Hermano, saca cá para fora. O que é que tinhas a dizer? Sim, senhor. Já devo dizer que acho notável que passado estes anos todos esta estética, este som da orquestra e este magnífico programa que a gente fazia de seu nome, parabéns, esteja tão atual e tecnicamente ainda tão imaculado. Podia ser televisão feita agora. E que ainda não se façam mais problemas com estes conteúdos. É verdade. Mas o Saca Arrolhas foi lançado com a ajuda de um querido amigo chamado Francisco Pernalva, pai de um profissional também da imagem. O meu querido amigo Pernalva... É verdade. E meu também. Numa altura em que não se usava a fazer a promoção destas músicas que eram consideradas menores, na altura em que nomes como os Marcos Paulo estavam completamente banidos da televisão, nem ouvi falar neles. O meu querido amigo Pernalva com uma equipa muito simpática com câmaras de 6 milímetros ainda, a reflexo de 6 milímetros, aperitivo branco, lá íamos para uns sítios fazer uns telediscos. Mas que depois tinha mesmo sucesso. E foi graças aos programinhas do amigo Pernalva... Estavas convencido que era um teledisco desses que eu ia apresentar, não é? Ah, eu achei que fosse um desses telediscos. Tempo tenho muito engraçado gravado numa discoteca em Alcobaça, chamado Almoino. Eu suponho que até não existe nenhum no arquivo. Se quiseres fazer o favor de nos entregar. Existe? Existe. O arquivo adoraria ter-se, por acaso... Não há várias coisas deles. Olha, mas falemos das várias personagens que tu vais construindo ao longo da tua carreira. Tens personagens que são... Eu gostava de saber se elas são construídas ou se elas habitam em ti já naturalmente. Eu acho que habitam... Em parte das camadas de posição de... Põe só assim o pé... Não, o mais à vontade... Estás tu e eu aqui, os nossos espectadores são amigos. Obrigadíssimo. Ora, eu acho que... Isto é uma coisa inata. Desde pequenino que a gente... Eu desde pequenino que eu meitava aos professores. E depois é o facto de imitar toda a gente que faz com que eu depois arranjo personagens em que imito as pessoas. No outro dia estava a ver a Isabel Alçada, por exemplo. Sim. A nova ministra da Cursina. E dei por mim já a imitá-la. Porque ela é muito querida. Ela fala com os professores como certos professores falam com os alunos. E então, feito estúpido, dá-te a ver-o sozinha em casa, de um lado para o outro, a falar assim. E quando olho para o lado está a minha empregada, coitada que já está habituada a tudo, de boca aberta. Desfregura na mão a dizer... Ah, coitado. Ele está pior. Deve ter lhe apensado. Deve ter telefonado à filha. Estou. Tenho linha. Ele está pior. Está pior. Mas eu faço isto naturalmente. E dou por mim imitar toda a gente. Acho que é um vício. E portanto, todas as personagens que nasceram vêm desse tipo de imitações. Olha, nasceu uma e eu sei que tu começaste a perceber... Qualquer personagem que me digas, eu digo-te porque é que ela nasceu. O Esteves, por exemplo. O Esteves nasce porque eu tinha um empresário que era o seu superior no Costa, que era maravilhoso, que era maravilha, que mandava um envelope sempre ao espetáculo, com as notinhas todas engolbadas, caralho. E era uma pessoa maravilhosa que tinha uma esposa e tinha um cão. Um dia fez marchar atrás, esmagou o cão. Ficou com uma carpeta bonita, pôs uma carpeta na entrada. Mas aquilo, aquilo, a cidade do Norte tem é muito viva. Aquilo tudo se transforma, cumpriamos. Isso na roça. E tem outro maravilhoso que não vou dizer o nome, que tinha uma puta em Balongo. Então a gente, não se ia para o espetáculo dar uma volta e ia buscar a senhora que morava em Balongo. E ela abria a janela e dizia, Gina, aiii, dizia, onde cá vais, caralho? Vamos lá, espetáculo, me traçaste, me vou espetáculo. E é dessa gente toda que eu conheci, que um dia o meu amigo António estava a Arcelto e o José Brito de Arteios verdadeiros. Tu tens de dizer uma coisa, desculpa, Hermano, não se romper-te aos nossos espectadores, é que todos esses adjetivos e palavras que usas não são... No Porto são normais. São normais. Sim, sim. Portanto, não há aqui nada... Ah, sim, não há malandrisse nenhuma. Nada de malandrisse, não é verdade? O Porto no Norte, em Portugal, em Lisboa, é a senhora doutora. Pronto, então, tudo bem. E, portanto, isto para te dizer que a personagem já estava construída, já estava construída de voz e depois, pum, foi só lhe meter o conteúdo e depois saiu uma sorte grande, outra sorte grande, a ver um gênio chamado José Maria Pedroto que vem aos estúdios de Lumiar ser convidado dos Teves no terceiro programa. Quando a população do Norte vê um monstro como o Pedroto a sancionar uma personagem desportiva do Porto, eu fiquei com a população do Norte da linha na mão até hoje. Há dias tive, fui convidado para os 25 anos da morte do Pedroto pelo próprio Pinto da Costa no Estádio das Antas. Foi um momento glorioso para mim. Isso é permitido. Parabéns. Mas o que tu não sabes, Herman, é que o Sr. Esteves ficou extraordinariamente teu amigo. Tu tens essa noção. Eu não sabia. Ah, mas sei eu. E vamos lá saber porquê. Tu participas, e eu não sei por que raiva é que tu o fazes, eu peço desculpa pela palavra raiva, num festival RTP da canção. Mas pareceu. E o que é que te leva a participar? Sabes que todos nós temos o direito de fazer uns disparates de vez em quando. Achas, foi-nos.